Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. E ontem, durante um assalto em uma UBS no Coroá do Zona Leste, três bandidos foram surpreendidos pela população e eles acabaram sendo baleados. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia, foi isso mesmo. A unidade básica de saúde amanheceu fechada e sem atendimento à população na manhã desta quarta-feira. É que ontem à tarde, quatro criminosos armados invadiram aqui a UBS e anunciaram um assalto. Eles renderam pacientes aqui da UBS e também os funcionários. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, depois de perceberem o assalto, os moradores aqui da área conseguiram trancar três dos assaltantes dentro de uma sala. O outro conseguiu fugir. Depois de trancados, os homens foram agredidos e baleados. Eles foram identificados pela polícia militar como sendo Paulo Selena Ramos, Hugo Santana Vidal e o homem que até o momento foi identificado apenas como Daniel Strike. Os moradores aqui da área, inclusive, divulgaram vídeos do atendimento do SAMU e também em um deles dá para ouvir um disparo dentro da UBS. A Sensa informou por meio de nota que nenhum paciente da UBS e também nem um dos funcionários foram feridos durante a ação criminosa que resultou nos três suspeitos baleados. Os homens foram atendidos pelo SAMU, ainda que na UBS foram levados até o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, aqui mesmo na zona leste de Manaus, onde permanecem internados. Depois de serem liberados do João Lúcio, os três suspeitos devem ser levados até o 11º Distrito Integrado de Polícia, onde vão responder pelo crime de roubo tentado e também porte legal de arma de fogo. A polícia militar informou ainda que os suspeitos foram baleados também por um morador que presenciou a tentativa de assalto e teria feito justiça com as próprias mãos. O justiceiro ainda não foi identificado pela polícia. A polícia civil apura este caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Mais de 1.800 ônibus já foram assaltados aqui na capital este ano. O aumento foi de 20% em relação ao ano passado. Os assaltos são constantes e os motoristas já trabalham com medo. Pior que a gente está sofrendo com os assaltos e as autoridades não estão em providência. No início de junho, esta estação de ônibus na zona oeste da capital foi pichada com ameaças aos cobradores e motoristas. Nas frases diziam que se eles não fizessem a viagem de graça, eles iam ser vítimas de assaltos. A gente se sente contradido, né? Contragido porque é uma afronta contra a gente, né? A gente sai todo dia para trabalhar e quando chega, está uma pichação dessa no centro, aí no terminal, e a gente fica sem poder fazer nada. Uma cobradora que não quis se identificar diz ter pensado em parar de trabalhar. Ela foi assaltada cinco vezes enquanto estava em serviço. Me sento mal. Eu já tenho vontade de me aposentar para sair do sistema porque, né? É muito perigoso. É agora que está mesmo, né? Segundo os moradores do local, falta policiamento perto das paradas de ônibus. Ficou trabalhando até tarde, principalmente aqui, depois das nove horas. É muito perigoso aqui, questão de assalto aqui na parada de ônibus. Alguns vizinhos lá relatam referente a isso e isso é complicado, bastante complicado. Mas mesmo com as ameaças estampadas nas paredes da estação, eles precisam do emprego e continuam trabalhando. E os passageiros também são vítimas todos os dias dessa insegurança. Insegura. Todo mundo está inseguro. Ninguém está seguro. A gente sai de casa e ninguém sabe se volta. Realmente a marginalidade está muito terrível agora, nesses últimos dias, nesses últimos tempos. A filha de Alana, por exemplo, já foi assaltada dentro do ônibus. Agora, a mãe não consegue mais ficar tranquila. Fico desesperada só em pensar que aconteça alguma coisa com ela. Segundo o Sinetran, nos seis primeiros meses deste ano, já foram 1.815 assaltos. 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Sinetran, junho foi o mês que mais teve assaltos nos transportes coletivos aqui da capital. Foram 354 ocorrências, uma média de 11 assaltos por dia. E por causa disso, as empresas de ônibus da cidade já acumulam um prejuízo de mais de meio milhão de reais. O prejuízo já está superior a meio milhão de reais. Ou seja, daria para comprar dois ônibus novos só com a quantidade de valor roubado até agora. Para ele, a solução seria retirar a rotação de dinheiro de dentro dos ônibus e usar crédito em cartões passa fácil. Mas ainda não há previsão para que esse projeto seja implantado. Não tem uma data exata para se completar esse processo. Mas nós estamos aguardando a SMTU definir essas questões de cronograma para que possamos efetivamente implantar essas medidas já em algumas linhas em breve. Enquanto isso não é feito, quem precisa trabalhar nos transportes coletivos e quem precisa usar continua a temer pelo pior. E também os passageiros sofrem. Na noite desta terça-feira, um professor foi morto durante um assalto. O crime foi na comunidade Riacho Doce, na Zona Norte. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, o professor Raimundo Diego, de 27 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira no Riacho Doce, na rua Juruti, com 26 de agosto. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, o professor estava junto ao irmão dele indo rumo a uma parada de ônibus quando dois homens em uma moto chegaram e os abordaram. E eles tentaram roubar o celular do professor. Os dois conseguiram ainda correr. Foi quando os criminosos efetuaram os disparos e acertaram a vítima. Ainda de acordo com a testemunha, o professor iria para o município de Novo Aripuanã. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. O presidente interino do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, rejeitou na tarde desta terça-feira o pedido de eliminar feito pelo vice-governador cassado do Amazonas, Henrique Oliveira, do Solidariedade, para mais uma vez adiar as eleições suplementares do Amazonas. Conforme decisão, o tribunal manteve o posicionamento sobre a unicidade da chapa, o que acarreta a cassação dos diplomas de governador e vice, independente da participação de ambos em conduta ilícita. E o Corpo de Bombeiros do Amazonas completou 141 anos. A cerimônia foi no comando da corporação no Petrópolis, Zona Sul. Durante a solenidade, os assuntos mais comentados foram a necessidade de aumentar o efetivo e a promoção dos militares. Uma explosão, fogo, o Corpo de Bombeiros é acionado. No local, duas vítimas, que logo são socorridas e levadas ao hospital. Essa foi apenas uma demonstração do trabalho dos bombeiros em comemoração ao aniversário da corporação. O Corpo de Bombeiros modernizado, que busca excelência no serviço, na prestação do serviço à nossa comunidade amazonense. E o mais importante nessa noite, que nós deixamos o legado de uma instituição que hoje faz parte da história do Amazonas. São quase 5 mil chamadas por ano. Nesse trabalho, os militares ganharam reforço de materiais, como capacetes, roupas, coturnos, um investimento de mais de um milhão de reais, recurso que veio do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, o Fenesbon. A cerimônia teve também a participação da banda de música da Polícia Militar e a apresentação das viaturas. Mas o evento não ficou só nisso, não. Atualmente, o Corpo de Bombeiros está presente aqui na capital e em sete outros municípios do estado do Amazonas. Mas a ideia é chegar a mais cidades. Para isso, precisa aumentar o número de militares, que hoje é de 700. Este aumento está previsto para começar no ano que vem. Hoje nós deveríamos ter 1.400 homens, que seria o dobro aí. Há uma promessa do Executivo Estadual de aumentar esse efetivo, claro que paulatinamente, e nós acreditamos que em 2018 nós tenhamos aí pelo menos 50% desse efetivo que nós galgamos para chegar a 1.400. A solenidade teve a presença também de outras autoridades, como o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, que falou sobre a promoção dos policiais. Nós estamos intensamente buscando uma solução para isso. O governo todo é merecido, é justa, é legal, está na nossa legislação. O que eu disse é isso, que eles confiem nos seus comandantes e no seu governador. Que as buscas estão, as soluções estão sendo buscadas. E eu sou muito otimista, eu acho que nós vamos conseguir muito rapidamente resolver essa questão. A intenção é de que até semana que vem haja novidades em relação ao assunto. E olha só, um garoto de 8 anos tem chamado a atenção pelos resultados no badminton. O menino treina na escola da polícia militar, no Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. Conheça aí essa ferinha. Há um ano, o Gustavo viu a professora ali, na quadra, com a raquete. Ele chegou e pediu para jogar. Logo ela viu que o menino tinha futuro. E deu certo, porque ele gostou, a família dele gostou, ele se apaixonou. E assim, ele é uma inspiração para todos nós, porque ele é o nosso mascote. E ele é muito empenhado, ele não falta, ele é muito disciplinado. E ela estava certa mesmo. O jovem atleta se mostrou autodidata no esporte. É legal, divertido e muito fácil de jogar. Hoje, Gustavo já é bicampeão amazonense e vice-campeão brasileiro em duplas. A competição foi em Teresina. A conquista foi no início desse mês. A dupla dele foi uma menina do Maranhão. Detalhe, eles nunca tinham jogado juntos. Foi uma surpresa muito grande para nós e para ele, porque ele foi doente, a Teresina. E mesmo assim, ele conseguiu competir, e o resultado para nós é excelente para o Estado, para ele, para a escola dele, para o Amazonas. Inédita, né? Ele tem apenas um ano de carreira, mas os resultados do atleta de apenas oito anos são surpreendentes. E o detalhe é que o Gustavo não tem um adversário da mesma idade para competir. Por isso, ele precisa disputar as competições, uma categoria acima da dele, no Sub-11. Mas neste treinamento, por exemplo, o adversário dele foi o Francisco, que tem 20 anos. A cada dia que passa, ele está evoluindo mais ainda, porque ele sempre gostou de jogar com os atletas mais avançados e sempre ele quer estar do nosso lado, porque parece que os garotos da idade dele não chegam muito assim do lado. Ele quer aprender, sempre ele quer aprender mais e mais. A própria professora se impressiona com o nível do garoto. Tem que subir uma categoria para ele ter competidor e para ele também evoluir mais, porque senão ele compete sozinho. Por exemplo, o Norte e o Nordeste que foi em maio, ele não foi, porque ele não tinha um oponente, ele já era ouro. Então ele deixou de ir para o Norte e o Nordeste para ir ao nacional e também deu certo, né? E o Gustavo reconhece que encara adversários fortes. Eles são fortes, eles têm muita força e eles jogam muito bem. Aí você dá um jeito de ganhar, né? Sim. Bem, depois de nós acompanharmos o treinamento do Gustavo, o garoto que é muito competitivo tem um desafio para fazer. Qual é esse desafio, Gustavo? Eu quero que você jogue comigo agora. Meu Deus, o garoto é fera. Será que eu encaro essa? Acho que eu vou jogar um game com ele. Antes, o Francisco aí me deu uns toques sobre como pegar, narquete, sacar. Bem, no início não deu muito certo. O Gustavo fez vários pontos. Depois melhorei. Mas enfim, né? Deixa isso para o garoto, que ele é quem entende de badminton. Depois de cinco minutos de partida, estou um pouco cansado. Gustavo, você contou quanto foi esse jogo aí? E aí, foi fácil ganhar de mim? Foi, né? Acostumado a ganhar de outros, né? Sim. Mas eu posso vir outro dia e competir com você de novo, quando eu estiver treinando mais? Sim, sábado. Sábado? Legal. Então, encontro marcado o próximo sábado, eu tenho que vir aqui para ver se eu consigo pelo menos empatar com o Gustavo. O garoto é fera. O próximo objetivo dele vai ser em outubro, em Curitiba, na disputa da terceira etapa nacional de badminton. Badminton. Boa sorte, Gustavo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Eu espero você amanhã. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.